A cidade de Barueri sediou as finais do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, que contou com a participação de jovens barretenses em diversas categorias, sendo que entre os participantes, destaque para Rião Oliveira, medalha de bronze na categoria Infanto Juvenil, Lucas Silveira, medalha de prata na categoria Mirim, e Vitória André, medalha de bronze na categoria Infanto Juvenil. Além destes jovens medalhistas, Barretos também ocupou lugar de destaque no pódio com a talentosa Eduarda Keiko, que se tornou tetracampeã brasileira na categoria Infantil, se tornando a única barretense a conquistar esse feito, que segundo ela, só é possível com muito treinamento. Já para o professor Welder Mota, os garotos barretenses obtiveram essas conquistas em razão de terem se preparado para a competição, que aliás, segundo ele, foi de excelente nível técnico. Levamos cinco atletas para Barueri, brasileiros de Jiu-Jitsu, o maior evento nacional da modalidade, e conquistamos quatro medalhas, uma de ouro, uma de prata e duas de bronze. Então, a garotada, mais uma vez, representando muito bem Barretos, e quando Barretos não caiu mais alto do pódio. Altíssimo nível, as crianças hoje estão em evolução tremenda, hoje existem competições só para criança, foi o brasileiro Kids, para você ter noção, a Eduarda foi Pan Kids, nos Estados Unidos foi campeã, e agora ela se tornou tetracampeã brasileira, num evento somente para criança. Então, isso mostra a importância da criança, e como as crianças estão evoluindo tecnicamente no Jiu-Jitsu também. O Jiu-Jitsu, ele melhora muito a criança, noções de disciplina, respeito, hierarquia, auto-segurança, auto-confiança, o autocontrole. Então, é importante demais para os pais souberem, e saberem a partir de agora, a importância da arte marcial no seu filho bem direcionada, 99% praticariam a arte marcial e principalmente o Jiu-Jitsu. Com quatro medalhas que comprovam sua condição de tetracampeã, Eduarda Keiko novamente valorizou a dedicação aos treinos, confirmando ainda que agora volta suas atenções para a disputa do Campeonato Paulista, onde pretende obter mais uma conquista. Você não cansa de ganhar medalha? Não, porque tem muito treino, muito campeonato, aí eu participo de todos. E essa agora como foi? Eu fui quatro vezes campeã brasileira, ontem eu já lutei, e agora eu tenho quatro medalhas de ouro. São essas aí? Aham. Dá uma olhada nas medalhas, todas bonitas, hein? Obrigada. A próxima competição agora onde é? Eu não sei ainda, mas eu acho que é em São Paulo também no Paulista, a primeira etapa do Paulista. É, eu também estou esperando a medalha de ouro, eu vou treinar bastante para ganhar. Obrigada. Obrigada. Obrigado.